e hoje eu vou preparar um caldo de legumes que é muito delicioso fácil de fazer você pode usar o que você tiver na geladeira os legumes de sua preferência tá nessas noites frias é muito bom tomar um caldo bem quentinho à noite então vou usar aqui que eu tenho duas cenouras médias descasquei e cortei aqui eu tenho três batatas cortadas aqui eu tenho um pedaço de abóbora aquela abóbora japonesa né cabochá cortada aqui eu tenho uma cebola picadinha aqui eu tenho os talos da salsinha eu cortei aqui a salsinha e cebolinha separei aqui os talos eu vou usar também já nem precisa cortar muito muito pequeno tá porque vai cozinhar então vou usar alho e sal os temperos é a gosto então aqui você se você tiver chuchu você pode usar é aquela abobrinha verde a mandioquinha você pode usar tá os legumes que você tiver aí e que você gostar ou você pode acrescentar os que tá aqui né ou você pode fazer só com os que você tem na sua casa então vamos lá para o fogão gente então aqui nessa panela já liguei o fogo coloquei um pouquinho de óleo você pode usar azeite banha o que você gostar eu vou colocar aqui um pouco da cebola vou deixar dar uma refogadinha aqui vou acrescentar o alho trituradinho que tem dois dentes de alho e aqui eu já vou acrescentar os legumes cenoura abóbora batata os talos da salsa da salsinha vou colocar sal para já pegar um pouquinho de sal e os legumes agora aqui eu vou colocar a água quente gente eu estou colocando água quente aqui eu gosto de por água quente para adiantar que o cozimento dos legumes tá mas você pode fazer com água fria também coloquei a água até cobrir agora vou deixar cozinhar aqui esses legumes até ficar bem cozido tá esse caldo aqui é uma uma ótima dica para criança que não come legumes se você tem uma pessoa em casa que não está com apetite de comer arroz feijão você pode fazer um caldo assim de legumes que é nutritivo e é delicioso tá então é sucesso garantido esse caldo gente os legumes está aqui cozinhando tá quase cozido já vou deixar deixar mais um pouquinho enquanto isso vou preparar aqui o frango para mim colocar no caldo aqui nessa panela aqui nessa panela liguei o fogo vou colocar um pouquinho de óleo massa os que vem aqui 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 Um pouquinho de alho misturado, deixar dar uma murchadinha aqui, mais refogadinha. Aqui eu tenho peito de frango desfiado. É um peito de frango que sobrou de um frango assado em casa. Eu desfiei o peito de frango. Olha, isso aqui é uma sobra de peito de frango assado. Mas você pode fazer com um peito de frango cru, só que você tem que refogar e deixar cozinhar. No meu caso, esse aqui já está pronto. Só que como ele fica sem sabor, eu vou retemperar ele. Não se perde nada, né gente? Tudo tem como reutilizar. Nesses tempos de crise, a gente tem que saber não desperdiçar alimentos, né? E criar receitas com o que a gente tem em casa, né? Eu sempre faço causa em casa. Todos gostam. Olha, o peito de frango está aqui, dando uma refogada. Vou colocar um pouco de cheiro verde. Para refogar também. Eu não vou colocar sal aqui. Só no final que eu vou acertar o sal, porque os legumes já estão cozidos. Os legumes já estão cozidos. A cenoura é o legume mais duro que tem aqui. Se a cenoura estiver cozida, os outros legumes também estão. Agora eu vou desligar o fogo. Gente, agora eu vou bater esses legumes aqui. Com o caldo que cozinhou, tá? Olha. Isso aqui assim já está delicioso. Imagine depois que bater tudo. Pronto. Não vou colocar muito para não derramar no copo. Vou bater aqui para vocês. Olha como fica. Agora eu vou despejar aqui, olha. E vou bater o restante e colocar aqui também. E rende muito. Com os legumes de cada, você faz bastante caldo. Uma panela cheia de caldo. Agora eu vou deixar ferver um pouco. para pegar o sabor aqui no peito de frango. Colocar um pouquinho de chamichurro, um temperinho aqui. Vou deixar ferver só um pouco. Aqui, se você quiser mais grosso, aqui está bem cremoso, olha. Se você quiser mais ralo, um caldo mais ralinho, você pode colocar um pouquinho mais de água, tá? O meu eu vou deixar assim, olha. Bem cremoso. Aí você que controla aí como você vai querer o seu, tá? Olha aí, fica com os pedacinhos de frango. Aqui muito nutritivo os legumes. E a família toda gosta. As crianças que não gostam de legumes. Vai adorar esse caldo aqui. Façam aí na casa de vocês. Que vai ser sucesso. Desde já, já peço a vocês. Se estiver gostando do vídeo, já deixa aí um like para ajudar o canal. Vai ajudar muito, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe aí com os familiares e amigos nas redes sociais. E seja todos muito bem-vindos aqui no canal. Olha, já está começando a ferver, vou deixar ferver um pouquinho e já vou desligar. Olha gente, já está fervendo, eu vou desligar o fogo. Já olhei o sal, tá ótimo. Por isso que eu coloco os talos da salsinha para cozinhar junto. Porque como vai bater tudo no liquidificador, não tem problema, porque não vai mostrar os talos. Esse verdinho aqui já é o cheiro verde que eu coloquei na final. Então pode aproveitar os talos da salsinha, tá? Para fazer caldo. Aqui eu vou desligar o fogo e aqui é só servir. Quentinho, nessa noite fria é delicioso. É mais saudável do que comer arroz e feijão à noite, que é pesado, né? Um caldo assim é mais leve e nutritivo. Vou desligar o fogo, olha. Vou pegar com a concha para mostrar para vocês. A cremosidade que fica esse caldo, gente. Vou desligar o fogo. Olha. Olha que delícia isso aqui. E o vídeo de hoje é esse delicioso caldo de legumes com peito de frango delicioso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha, aquele like para ajudar o canal. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui saboreando esse caldo delicioso. Servidos, tomar caldo.